Odeça é a Ucraína! Odeça é a Ucraína? O mundo é fascista! Putin é nazista, Putin é criminoso. Rússia é um país de fascistas. Rússia é um país de terrorismo. Rússia é um país de Ukraine. Rússia é um país de terrorismo. 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 CRIMINALÍ! CRIMINALÍ! Nós já não podemos colocar para a URB. Vamos continuar, ok? PUTINU KAPUÇ! PUTINU KAPUÇ! PUTINU KAPUÇ! PUTINU KAPUÇ! PUTINU KAPUÇ! PUTINU SmartP웃! PUTINU KAPUÇ! PUTINU FAXIST! PUTINU NACIST! PUTINU FAXIST! PUTINU RENCIA Gイ JOSE URB! PUTINU FASIST! CIRILF SATANE Kyril Satana, Kyril Satana, a qual é a связinha? Kyril Satana, a patriarca. Ah, bom, bom, bom. Eu esqueci. Kyril Satana, a patriarca. Eu esqueci.